Papai Noel este ano trocou o Polo Norte por Campos do Jordão e multiplicou os endereços. No portal, nas avenidas, nas praças da cidade, a figura do velhinho anuncia que já é Natal. Até a residência fixa ele trouxe para o Alto da Serra. Em cada cômodo, um encantamento. Coisa surpreendente, não vê em qualquer lugar, né? Muito bacana, gostei muito. É um mundo de fantasia, muito bonito, muito lindo, muito bonito mesmo. Natal para ver e também saborear. Na mostra em Capivari, chefes de 18 restaurantes apresentam opções de cardápios e mesas natalinas. Difícil escolher. Bem bonitas, bem variadas, para todo gosto, com todo tipo de material, está bem legal. Difícil escolher uma? Difícil. Na concha acústica, corais transformam em música o clima de boas festas. Até o final de dezembro, 20 corais vão se apresentar aqui na Praça de Capivari. Com essa programação diversificada, a prefeitura espera atrair cerca de 30 mil turistas por fim de semana. E assim, fazer do mês de dezembro uma segunda temporada. A cidade, desde o portal, passando pela Abernésia até o Capivari, ela está toda decorada para o Natal. E temos ainda mesas e cardápios, o concurso de presépios, a Casa do Papai Noel, o Festival de Corais. Enfim, o mês de dezembro todo, numa festividade única, lembrando o Natal. Maravilhoso. Isso aí tem que ser sempre. Principalmente aqui, que é um lugar muito bacana, né? Nós moramos aqui tão perto, e a gente às vezes não vem curtir tanta beleza que existe aqui. Então, quanto mais atração tiver, mais vai atrair o pessoal para cá. Muito bom. Eu já vou no seguro e no lugar Quando um dia está voando, um pouco mais de dançar Que sua vida sempre é que seu filho